1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Eita Devagarzinho, dá um combate Vai começar a Faga do Muro Agora é o melhor começo da lua Eita A sua pessoa vai tocar E o meu Brasil vai aplaudir Hoje é a Rafa A gente vai, a gente vai ser o meu A gente vai ser o meu Nessa mesma momento eu te Eita A gente vai, a gente vai... A candidatura da velha! Eu não vou fugir de quem ninguém vai passar a palmaço, a luz de cada vez em seu gabiurto! E para o vento também! E para o vento? Bom-vindo! E clean-vindo! Eau! Quebra-se no Brasil, como é o que a gente quer fazer o ab�atório final! Alô, só me chamam, isso é fute, 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 um, dois, seis. Cadê o gol? Tá no gol da BMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS. E esse o gol do PMS adora, vai no futebol da BMS. E esse o gol do PMS adora, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS. E esse o gol do PMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS. E esse o gol do PMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS. E esse o gol do PMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS. E esse o gol do PMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS, vai no futebol da BMS. Música 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 Música